Deus criou o homem à sua própria imagem. Não há aqui mistério. Não há lugar para a suposição de que o homem evoluiu, por meio de morosos graus de desenvolvimento, das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Tal ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das concepções estreitas e terrenas do homem. Os homens são tão persistentes em excluir a Deus da soberania do universo que degradam ao homem e o despojam da dignidade de sua origem. Aquele que estabeleceu os mundos estelares nos altos céus e com delicada perícia coloriu as flores do campo, aquele que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, vindo a coroar sua obra gloriosa a fim de pôr em seu meio alguém para ser o governador da linda terra, não deixou de criar um ser digno das mãos que lhe deram vida. A genealogia de nossa raça, conforme é dada pela inspiração, remonta à sua origem não a uma linhagem de germes, moluscos e quadrúpedes a se desenvolverem, mas ao grande Criador. Posto que formado do pó, Adão era filho de Deus.